Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera estamos aí dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Road Fizemos aí a quest do Great Jagras, agora vamos começar aqui com o chefe, o comandante Pra dar prosseguimento aí e fazer a próxima quest, né? Converse com a gestora de provisões Então o caçador já se acostumou com o andamento das coisas por aqui? Aqui, novo mundo, novas regras, você tem que se acostumar com isso Mas você vai se acostumar, você precisa, sua vida depende disso e a dos outros também Dei uma olhada ao redor, todo mundo aqui, por mais estranho ou loucos que possam parecer Todos eles atravessaram o mar assim como você, todos eles cumpriram com suas funções Eles olharam o novo mundo nos olhos e perceberam que o jeito antigo de fazer as coisas não servia mais Mas isso não os impediu, eles tinham convicção Você tem convicção, caçador? Você deveria tentar conhecer seus colegas, talvez pegue um pouco da loucura deles Ele meio que disse pra conversar com outros NPCs aqui, né? Vamos lá dar um pulinho lá no ferreiro Pra dar uma olhada se a gente pode fazer alguma coisa nova Alguma melhoria na nossa armadura Se a caçadora está demorando muito, melhore sua arma Se você vive desmaiando, melhore sua armadura O jogo meio que dando algumas dicas, né? Que vamos martelar dessa vez Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui Do Jagras, a cintura a gente tem que fortificar Pra caso você morra Melhora Aumenta o ataque em 10% e a defesa em 15% Pra quem está começando, é uma boa Mas eu vou deixar essa bujo Por quê? Porque aumenta o enchimento ali, né? Dos guialumes mais rápido Como a gente ainda não tem muito conhecimento dos monstros É melhor que encha os guialumes de forma mais rápida Então você perde alguns minutos achando pegadas dos monstros Com braços ósseos Eu estou achando que é melhor colocar a câmera lá embaixo Deixa eu mudar a posição dela Bom O avambraço que eu estou usando até agora É esse aqui de ferro Vamos pegar esse de osso aqui Que já dá um nível de atordoante Então Equipar agora E a nossa bota que a gente está usando É a de maestria do churrasco Eu vou pegar aqui essa bota do Jagras Pra aumentar um pouco mais a nossa defesa Pronto Feito isso A nossa defesa atual é 29 E o nosso ataque atual 299 Vamos Conversar com a gestora de provisões Ela fica lá no centro de recursos Um lugar importante aqui do jogo também Parte do comércio Vamos lá Ela fica Aqui Vamos ver o que ela tem a nos dizer Bem da quinta É verdade? Você vai nos ajudar a reconstruir o acampamento? Ótimas notícias Espero que você seja tão bom quanto dizem Se for Teremos muito trabalho pra você Afinal de contas A comissão estuda muitas coisas Não apenas o dragão ocião que você trouxe Manter e melhorar a base É por si só um trabalho árduo Até porque não dá pra estudar nada Sem uma base decente O excelente recursos É responsável Por dividir todo o trabalho E assegurar sua realização História de provisões Então de volta ao trabalho E o seu é estabelecer um acampamento Vá em expedição até a floresta ancestral Encontre o local viável Verifique se é seguro Se algum monstro tiver decidido ocupar seu local Seria necessário afugentá-lo Entendeu? A caçada é pra montar o acampamento Então vamos lá E eu já vou mostrar direto no local pra vocês Beleza? Aqui Acampamento sudoeste Vá para o novo acampamento Vamos lá Vamos lá então Então vamos dar uma explorada Eu vou dar uma explorada Vou ver se eu acho o acampamento Lá da área 8 Que Acho que vai facilitar para os próximos monstros Que a gente vai encontrar Tem um pesquisador Tem um pesquisador liliano aqui Na verdade vamos dar uma olhada logo O que ele quer Olá Eu sou um pesquisador da comissão Meu campo de estudo são os bichanos São tipo de liliano nativo No novo mundo Quero me comunicar com eles E aprender o dialeto deles Mas esses ossos Cansados não aguentam o ritmo Desses carinhas agitados Talvez você pudesse me ajudar Pelas minhas juntas retorcidas Se você pudesse persegui-los Nós os rastrearíamos Antes que pudessem dizer Nial O que acha? Você estaria fazendo um favor Para esse velho? Ó Já apareceu até O rastro né Dos gatos Já dá para Começar a pegar algumas coisas Para subir o nível aí né Da investigação dos bichanos Então vamos lá Dá um zoom aqui Tô aqui ó Mais ou menos Se a gente subir aqui Tem um acampamento Bem aqui ó Pronto O acampamento descoberto Vá para o novo acampamento Acampamento descoberto Já Vai nos ajudar Para as próximas missões Vamos dar uma olhada aqui Vamos aproveitar Vamos ver onde a gente está No mapa agora Tem um outro acampamento Que fica lá do outro lado Vou marcar alguma coisa Aqui no mapa Vou marcar aqui ó Pesquisadora de vida nativa Para a gente ter um norte Tem um pesquisador de vida nativa aqui Vamos aproveitar e conversar com ele Olá que bom conhecer alguém novo por aqui Sou a editora responsável pelo guia de campo É meu trabalho aprender e disseminar o máximo possível sobre a vida nativa desse lugar Vida nativa daqui inclui pequenos animais, peixes, basicamente tudo que não vai tentar comer você E eu os amo de paixão Minhas tarefas são capturar, observar, estudar, verificar, registrar e brincar com a vida nativa que eu encontrar Sou uma formiguinha Novo mundo está literalmente repleto de espécies não descobertas Nem sei por onde começar Não tenho mãos suficientes E se você fosse meu assistente? Se você capturar algum animal nativo poderá até soltá-lo em seu quarto para observá-lo Quem recusaria isso? Mas não responda ainda Pense um pouco e depois venha falar comigo Prometo que os bichinhos só darão alegria Basicamente a gente pode capturar os bichos com a rede de captura Ela falou que a gente pode capturar alguns bichos para o nosso quarto e tudo mais Bom, aqui aparentemente é o acampamento da missão Mas antes eu já vou procurar o outro acampamento Vamos lá para cima Liberar outro acampamento Já achamos o gato aqui No acampamento deles Espera aí Ele passou... Ah tá, aqui é uma ponte, né? Vamos seguindo Está correndo aqui Tem um acampamento secreto aqui, ó Aqui a gente já encontra mais um acampamento, tá vendo? Então esse local aqui do segundo acampamento Vou colocar aqui no mapa para vocês darem uma olhada Ele fica aqui A gente está no... Terceiro andar, né? Do mapa E aí ele fica aqui, ó Nesse local, exatamente Então você pode marcar aqui no mapa Se você marcar os bichanos Fizer o caminho Você já consegue achar o acampamento Dezessete Agora a gente vai Ali onde estavam os bichanos Pronto A gente subindo aqui A gente vai achar o esconderijo dos gatos Vamos lá Subindo aqui Aqui O acampamento deles Tá bom, tá bom Eu vou ouvir O que você tem com o pega-insetos Estamos aqui em investigação E adoraríamos a sua ajuda Tinha uma esperança de nos tornarmos amigos Amigos? Você quer ser um membro dos pega-insetos? E o outro também quer isso? Meu miauce é o lutador mais corajoso de toda a comissão de pesquisa Vocês são velozes e conhecem os caminhos da floresta Acho que vocês são qualificados Muito bem Nós aceitamos você nos pega-insetos Obrigado Obrigado Nossos guerreiros carregam este item como um símbolo da nossa tribo Peguem Quando vocês precisarem de ajuda nos chamem Nós responderemos Gaiola de Mosclarão Então com isso A gente pega já A gaiola de Mosclarão Para o nosso gato Poder utilizar nas batalhas Isso aí já vai ajudar bastante nas batalhas O esconderijo deles fica exatamente Aqui no terceiro andar do mapa Exatamente aqui ó Então o acampamento tá aqui Você vem reto né Atravessando essas setinhas Ele vai estar exatamente aqui Aí você ganha A gaiola de Mosclarão Beleza E o acampamento Que a quest realmente pede Fica aqui ó Mais ou menos Nessa área aqui especificamente Então a gente Tá aqui uma bolinha vermelha marcada Quando você subir aqui O acampamento Se eu não me engano Fica logo aqui Então subiu Pronto Encontramos aí O acampamento Final Ah E o Kulu Yaku Não sabia que já teria que enfrentar ele agora Cássio Cássio Um Kulu Yaku Ó Ele tá lá em cima né A gente vai Charge Blade mesmo Vamos matar aqui O Kulu Yaku De forma Bem rápida Ó Foi o gato Nem vi Ah O gato colocou a Essa Essa trap aí ó É A falta de O Kulu Yaku Vem em cima, hein? Ele tá com a pedra agora. Opa, fugiu. Fugiu. Fugiu, malandro. Vou pegar aqui a peninha dele. Minha vida tá meio baixa. Ó, vamos ao Moço Clarão aqui pra ele jogar a pedra no chão, ó. Ele joga a pedra dele no chão. Facilita muito a vida porque a pedra dele é o que normalmente... Vamos agora descarregar. Em cima da hora. Achei que ele já tá... Moço Clarão, deixa ele tonto um tempão, tá vendo? Ai, droga. Achei que tava mirando certo. Ó, não tem mais o Moço Clarão. Agora tem que ter um pouco de calma. Que ele se mexe, ó. Ó, vamos aproveitar o outro Moço Clarão que tem aqui, ó. Deixa ele tonto de novo. Vai, vai. 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 Eu não sabia que ia ter batalha agora Eu achei que Nessa missão a gente só ia achar o acampamento Senão a gente poderia ter melhorado a nossa arma Um pouquinho Vamos tentar jogar aqui Esses perfurantes aqui já para ele Tá vendo? Não sei se vai dar tempo Não deu tempo Ele tem um corpo bem pequenininho Acaba sendo um pouco Fácil de você errar com a Charge Blade Eu ia pegar uma Transmachado para enfrentar ele Transmachado é bacana Vamos ver se a gente Essas pedras aqui Dá para a gente usar nele Vai cair Caiu Deve estar bem perto de morrer Que a gente não pôr nossa arma Morre, bicho Fugiu de novo Caraca, mano Vamos tentar jogar perfurante nele Para tentar pará-lo Volta aqui Morre Morre Não morreu Não morreu Sinal aqui Sinal aqui Pega aí Pronto Tá morto Aí no próximo vídeo Eu mostro para vocês Dá para enfrentar ele Acho que já deu para fazer uma arma mais interessante Para enfrentar ele Charge Blade Ele se movimenta bastante Você pode errar e voltar para a Asterra Então a gente volta aqui E finaliza Pronto Pronto A nossa quest está finalizada Caçamos aí um Kulo e a Ku E eu não estava previsto que ia caçar ele agora Achei que seria na próxima Mas beleza Bom E aí a gente volta aqui Para a Asterra Obrigado por garantir a segurança do local Nós demos Nós demos prosseguimento E montamos o acampamento Ele é todo seu Use como preferir E agora Que eu conheço a sua fibra Da quinta Espero que consiga te convencer A aceitar mais trabalhos meus Vou fazer aqui um transmachado para mim De ossos Vamos lá Vamos filtrar aqui por equipados Machado ócio Beleza Vamos dar uma olhadinha aqui Já dá para melhorar ele mais uma vez aqui Para frente E Dá para melhorar aqui? Não, né? Por enquanto não Então a gente vai ter que avançar um pouquinho mais Vamos fazer ele mais uma vez Para ver se a gente ganha algum itemzinho Bacana Vou para acampamento 1 Vou aqui de defesa Mais ataque P Tá aqui Vamos procurar ele É Talvez seja mais fácil achar ele No acampamento 11 mesmo Vamos para lá Vamos dar uma sondada aqui Para ver se a gente acha alguns passos Vamos lá Ó Ó Tá aqui o danado Vamos começar a brincadeira Transmachado eu gosto bastante de enfrentar ele ele já correu correu vem cá danado vem cá opa, esquivei vamos bater enquanto nossa espada está carregada bate bastante ó a pedra agora a gente está sem Mosclarão dá para ter trago já isso é um problema sem Mosclarão esse bicho vira um problema deixa eu ver se eu tenho algum lampejo não tem rebate bastante quando ele está com quando a gente está sem lampejo ó, isso aqui é uma armadilha natural se ele bater ali está meio stunado vamos pegar esse negócio aqui do chão cápsula perfurante vamos ver se aí ó, serve para ele largar a pedra também então você pode usar essas coisas que dropa do próprio do Loiaku para poder ó, vamos tentar jogar ai, droga usei a cápsula no lugar errado está correndo pulou bate se eu tivesse alguma coisa para jogar nele aqui agora é, ele está está correndo ainda sim monta montei para montar é pular e atacar com com Y ou triângulo para montar no PS4 aí você fica usando está vendo tem um meio que do lado ali atacar morre bicho caraca está fugindo ainda morre ae garoto está morto transmachada é muito bom para enfrentá-lo eu gosto pronto está na mão Kulu Yaku vamos fechando aqui então o vídeo espero que vocês tenham gostado fiquem ligados ai nos próximos vídeos beleza? se puder dar aquela voadora de dois pés um like ai que ajuda demais aqui no Youtube se você não é inscrito fica o convite para se inscrever e é isso galera vejo vocês então nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui e aí e aí